Ele é Sila Mala Ele é Sila Mala Você tem uma irmã pra cantar comigo aqui, uma voz feminina pra me ajudar aqui, vem cá alguém, por favor, vem cá Quero ouvir você Ele é Sila Ele é Sila Vamos começar Hoje eu vou falar de um homem, que é gente muito boa, o conheço há muito tempo Ele é águia que voa, ele é Silas Mala Ele é Sila Vamos lá Ele é crente de verdade, nunca brinca com a fé, sempre deu bom testemunho e nunca tomou um mé Ele é Sila Mala Ele é Sila Mala Ele é Sila Mala Ele é Sila Mala O que é isso?